Olá, meu nome é Albert e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo, meu objetivo é mostrar um panorama das conversas entre os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin durante a visita do Bolsonaro a Moscou na Rússia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso nos ajuda a crescer. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. O presidente Bolsonaro iniciou a visita oficial à Rússia participando da cerimônia de aposição floral no túmulo do soldado desconhecido em Moscou. Ao contrário do que tem saído em algumas mídias, não foi uma homenagem a soldados comunistas. Aliás, a cobertura que eu andei vendo em algumas mídias me deu ânsia de vômito, para ser bem honesto. Mas retornando, o arranjo de flores na homenagem do Bolsonaro tem a bandeira do Brasil e a banda marcial, na ocasião, durante a cerimônia, executou também o hino nacional brasileiro. O Bolsonaro foi recebido pelo presidente Vladimir Putin no Kremlin. A recepção foi calorosa, sem uso de máscaras e sem preocupações com distanciamento. O Bolsonaro fez lá os exames exigidos pelo protocolo da Rússia que fossem feitos e está tudo certo. Foi um encontro, esse encontro que eu mencionei agora, foi um encontro preliminar, antes da reunião bilateral propriamente dita. E eles tiveram ali uma conversa rápida em frente às câmeras. O Putin deu boas-vindas ao Bolsonaro, disse que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina, falou que os dois países trabalham ativamente nos fóruns internacionais, e lembrou que apesar das restrições do ano passado, o crescimento do comércio bilateral teve um crescimento de 87%. O Bolsonaro agradeceu, disse que estava honrado com o convite para visita, e que o Brasil é solidário à Rússia. Ele agradeceu ao Putin pelo indulto que ele concedeu ao motorista do jogador Robson Oliveira no ano passado, que estava preso na Rússia, isso foi bastante noticiado na época. Ele falou que os dois países têm muito a colaborar em diversas áreas, como defesa, petróleo e gás e agricultura. O Bolsonaro disse também que tem certeza que, até mesmo essa visita dele à Moscou, mostra ao mundo que as relações entre o Brasil e Rússia podem crescer muito. Mais tarde, eles tiveram uma reunião que durou, segundo algumas fontes, cerca de duas horas, outras fontes falam em quase três, mas enfim. Eles tiveram uma reunião, depois dessa reunião, eles fizeram uma declaração à imprensa. O Putin mencionou o balé Bolshoi, cuja única unidade fora da Rússia está no Brasil, se eu não me engano em Curitiba, tem mais de 250 alunos, tanto do Brasil como de outros países da América Latina. O Putin disse também que as posições do Brasil e da Rússia são próximas ou coincidentes em diversos aspectos da agenda global. Ele salientou que a Rússia tem um compromisso muito firme com o multilateralismo. O Putin destacou também que, como o Brasil agora está ocupando uma cadeira rotativa no Conselho de Segurança da ONU, para o mandato 2022-2023, ele quer aproveitar essa oportunidade para intensificar a nossa cooperação nos assuntos da agenda das Nações Unidas. Ele disse que a Rússia vai continuar com a interação com os parceiros com o BRICS, ressaltou a importância do BRICS, e ressaltou a importância do BRICS, especialmente no mundo multipolar. Ele finalizou agradecendo ao Bolsonaro pelo trabalho conjunto, disse que está convencido que as negociações de hoje vão promover os interesses russos e brasileiros para benefício de ambos os povos, e ofereceu condolências pela tragédia ocorrida em Petrópolis. O Bolsonaro agradeceu a solidariedade com a população de Petrópolis, ele disse que Brasil e Rússia compartilham valores comuns, como crença em Deus, defesa da família, ele confirmou que o Brasil e a Rússia têm uma intensa colaboração nos fóruns internacionais, como o BRICS, o G20 e a ONU, disse que ambos, nesses fóruns, ambos os países defendem a soberania dos Estados, respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Ele afirmou também que o Brasil é uma potência, especialmente no agronegócio, e mencionou o interesse do Brasil no comércio de fertilizantes. Ele destacou o interesse da Rússia em produtos de origem animal, mencionou a reativação do Conselho Empresarial Brasil-Rússia no ano passado, constatou a retomada do comércio bilateral, o retorno aos níveis pré-pandemia, o comércio bilateral, mencionou as oportunidades de cooperação nas áreas de petróleo, gás e derivados, mais uma vez, ele já tinha mencionado isso naquela reunião preliminar. Ele destacou que os dois países, Brasil e Rússia, dão muita prioridade à aliança tecnológica, a uma aliança tecnológica, e sugeriu trabalho conjunto em áreas como nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, tecnologias de informação e comunicação. Ele disse também que o Brasil tem muito interesse nos pequenos reatores modulares nucleares russos. É um ponto interessante. A respeito do meio ambiente, o Bolsonaro destacou as reservas florestais do Brasil e da Rússia e disse que ambos decidiram estabelecer um diálogo sobre biodiversidade e sustentabilidade. Bolsonaro lembrou que 85% da matriz elétrica do Brasil é de fontes renováveis, em comparação com apenas 28% do resto do mundo, e agradeceu ao Putin o apoio do Putin quando outros países questionam a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Ele registrou a realização da primeira reunião de consultas em defesa e relações exteriores, que aconteceu de manhã, aconteceu antes da reunião deles, com os ministros das relações exteriores, os chanceleres, e os ministros da defesa de ambos os países. E ele concluiu dizendo que continuaremos a aprofundar a nossa agenda bilateral em benefício dos nossos povos. Agradeceu ao Putin pela acolhida, pelos temas tratados e pela confiança depositada no Brasil. Mais tarde o Bolsonaro vai participar, deve estar participando agora, imagino, de uma reunião, e depois seria um jantar, que talvez esteja sendo agora, com empresários do Brasil e da Rússia. Antes disso, como eu falei, aconteceu a reunião no formato 2 mais 2, entre os ministros da defesa e das relações exteriores de ambos os países. O chanceler Sergei Lavrov confirmou que a Rússia apoia o Brasil como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU. Isso já tinha sido confirmado pela cônsul honorária Carolina Bernardes, na entrevista que ela deu no canal Arte da Guerra. O Lavrov disse também que a Rússia e o Brasil chegaram a um acordo, para uma coordenação das respectivas abordagens dos dois países, na questão de não proliferação de armas e distribuição em massa. Isso em preparação para a conferência de revisão dos estados-membros do TNP. Ou seja, os dois países vão coordenar como é que nós vamos abordar essa questão. O Lavrov disse também que os seus pares brasileiros, o chanceler e o ministro da defesa, foram detalhadamente informados sobre o diálogo da Rússia com os Estados Unidos e com a OTAN, com relação a aspectos de segurança. E disse que todos concordaram com a continuidade de uma análise das perspectivas de cooperação técnico-militar em próximas consultas com especialistas. Ou seja, essa obviamente é uma reunião de alto nível com chanceleres e ministros, mas a ideia é que haja uma continuidade dessa cooperação no nível mais técnico. O chanceler brasileiro, Carlos Alberto França, disse que essa primeira sessão do diálogo político-militar no formato 2 mais 2 mostra a maturidade entre os dois países, nas relações entre os dois países, e que isso se reflete na possibilidade de se aprofundar uma parceria estratégica. Segundo França, foram discutidos os parâmetros para a implementação de uma parceria estratégica Brasil e Rússia na área de pesquisa e desenvolvimento de projetos em comum na área de defesa. Eles trataram também de temas a respeito da conjuntura internacional, principalmente nas nossas respectivas regiões, e abordaram questões relacionadas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O França disse também que a Rússia é uma referência mundial no desenvolvimento tecnológico, especialmente no âmbito da indústria da defesa, e salientou que o Brasil privilegia oportunidades de transferência de tecnologia nas suas parcerias internacionais no setor de defesa. Essa é uma questão que a cônsul honorária Carolina Bernardes também já tinha comentado na entrevista, ela disse que a Rússia, em princípio, não se opõe à transferência de tecnologia na área militar. Vamos ver como é que isso caminha. Uma informação que saiu agora há pouco, pelo menos que eu vi agora há pouco, na TAS, o Vladimir Putin aceitou um convite também para visitar o Brasil, a data ainda vai ser definida através dos canais diplomáticos, numa declaração do Kremlin, ele disse que o presidente Bolsonaro agradeceu a hospitalidade do lado russo demonstrado durante sua visita a Moscou e convidou o presidente Putin para uma visita ao Brasil. O convite foi aceito com gratidão e as datas da visita serão acordadas por via diplomática. O Putin esteve no Brasil em novembro de 2019 para participar da cúpula dos BRICS. Pelas informações que a gente vê até aqui, a visita está sendo bastante produtiva. Eu, pessoalmente, considero importante o Brasil diversificar tanto os nossos mercados para o agronegócio, como essas parcerias tecnológicas em todas as áreas mencionadas, não só a defesa, mas biotecnologia, inteligência artificial, etc. Também é importante essa cooperação em termos de defesa e relações exteriores. Eu esperaria que daqui a algum tempo isso se reflita, que a gente chegue à obtenção de tecnologias que nos proporcionem uma maior independência, principalmente na área da defesa. Eu penso também que é importante ampliar a nossa influência, principalmente no mundo multipolar que está se desenhando. não prego, obviamente, o rompimento com o Ocidente, não é isso que eu estou dizendo, mas é importante diversificar as nossas relações com outras potências, tanto em termos de comércio como em termos geopolíticos. Nunca com alinhamento automático com ninguém, mas sempre, é claro, visando atender aos interesses do Brasil, visando o nosso crescimento e que isso se traduz em benefícios para a nossa população. Enfim, pessoal, por enquanto é isso. Eu peço que vocês deixem comentários e opiniões nos comentários do vídeo. Obrigado pela audiência e até a próxima.